A UCI Cinemas e o Grupo Severiano Ribeiro se unem, mais uma vez, para inaugurar o primeiro cinema multiplex em Juiz de Fora. A partir de agora, o CI Equinoplex abre as portas ao público no Independência Shopping, com cinco salas em formato Stadium, com 1.163 lugares, em 2.090 metros quadrados. Com investimentos de 5 milhões de reais, o UCI Equinoplex comprova o sucesso da parceria da UCI com o Grupo Severiano Ribeiro, que dividem salas no Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. Para quem quiser aproveitar o escurinho para um clima mais romântico, poltronas Love Seats, com apoio de braço móvel, foram instaladas nas duas últimas fileiras de todas as salas. O UCI Equinoplex do Independência Shopping também dispõe de um serviço inovador, característico da UCI Cinemas, o UCI Festa. Este projeto oferece uma forma diferente e divertida de comemorar mais um ano ao lado de amigos e parentes com muito conforto. As salas do circuito UCI são especialmente projetadas para oferecer ao espectador a melhor experiência cinematográfica, do conforto de acesso, serviços, acomodação, bombonier, qualidade de som e imagem. Venha logo para o UCI Equinoplex no Independência Shopping. Carlos, eu queria saber um pouco sobre essa escolha de vir para o UCI Fora. de primeira linha, onde possam ser exibidos os melhores filmes, os mais variados e também, curiosamente, era absolutamente inacreditável que o UCI Fora não tivesse um shopping center da categoria do Independência Shopping. E hoje, com esse shopping maravilhoso que aconteceu aqui e com a tecnologia nova que aconteceu, nós achamos que o UCI Fora já merecia isso. Então, foi a oportunidade de dar ao UCI Fora um cinema à classe, à altura de UCI Fora. A gente já estava querendo vir para cá há bastante tempo, já era um estudo do mercado da empresa e a gente esperou vir junto com um shopping desse padrão, desse teor, que é a BR Malls, que instalou esse shopping aqui na cidade e convidou a gente para um espaço bastante grande, uma localização muito boa dentro do shopping. A gente ficou bastante feliz com essa chegada na cidade. Mais cedo na coletiva aqui, o pessoal informou que é o som mais moderno do Brasil, é isso? E um dos mais do mundo, né? A você ver os filmes da maneira como os diretores conceberam, né? Você vai poder ter a experiência total do cinema, com toda a imagem e o som e a experiência completa do filme, né? O UCI e a Kinoplex são concorrentes no Brasil, resolveram juntar forças para entrar no mercado de Juiz de Fora, né? Então, ter essa bandeira no cinema do Independência Shopping, que já foi um marco para Juiz de Fora, e ter as salas que estão aí, são salas de última geração. Traz para a cidade mais uma opção e uma grande opção, uma excelente opção de lazer e entretenimento. Isso é importante para as famílias, isso é importante para o jovem, para os adultos, para a cultura de Juiz de Fora. Eu acho que a cidade precisa dessa opção de um ambiente com mais recursos, mais sofisticados. Juiz de Fora ganha muito com essas salas que estão sendo inauguradas e eu acho que isso vem completar o Independência Shopping. Você que tem loja aqui no Shopping, acompanhou aí o desenvolvimento aqui do UCI e a Kinoplex, estava ansiosa para vir? Lógico, eu amo cinema, domingo à noite, assim, o friozinho, amo cinema, chocolate, uma pipoca, eu acho que não tem nada igual, um programinha bem legal para namorados. Venham ao UCI e a Kinoplex aqui no Independência Shopping, conferir essas cinco salas maravilhosas e super modernas. É isso aí, estamos esperando todos vocês.